Sente trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti, trepa senti , trepas , trepas, trepas Ei divina, a concorrência não aguenta E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele ponto Boto na pepeca, te soco naquele ponto Boto na pepeca, te soco naquele ponto Eieiii, indivinha, a concorrência não aguenta E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem com a mulher, é safadeza na suíte Boto na pepeta, te soco naquele ponto Eu te soco naquele ponto Eu te soco naquele ponto